Olá a todos, meu caro Victor, meu caro deputado André Lazzarone, nome de quem saúdo a todos os estaduais, meu grande amigo que eu vi aqui é a Eto Xerês, que é bom, me ajudava muito lá em Brasília, que eu já era prefeito, saudar toda a diretoria aqui da CEDAI. Eu, nesses sete anos e três vezes, eu vi os apelos de todos os deputados dessa região, de vereadores aqui como o Eduardão, tantos políticos, associações de moradores, que pediam por essa substituição desses sete anos. Infelizmente, quando nós assumimos a CEDAI, e eu era do Conselho, a CEDAI não tinha nem balanço, sem balanço. E nós estamos vivenciando esse momento hoje aqui, é porque o Victor, a diretoria dele, os funcionários da CEDAI fizeram o dever de casa. Aqui tem recurso do BNDES. Nós ficamos mais de dez anos sem poder acessar nenhuma fonte de financiamento. A CEDAI não tinha, não conseguia pegar recurso, nem dinheiro do Fundo de Garantia de Porto de Serviço. Essa semana, terça-feira, eu estava com a presidenta Dilma, e ela falava comigo, lembrando quando nós entramos, ela ainda chefe da Casa Civil, colocando recurso na CEDAI do Orçamento Geral da União, para ajudar a fazer obras. Nenhuma empresa de saneamento não conseguiu pegar dinheiro do Orçamento Geral da União para fazer abastecimento de água. A única empresa que pegou foi a CEDAI, pela dificuldade que ela tinha, que ela vivenciava naquele momento. E hoje, quando nós estamos indo para o final do nosso governo, estamos terminando o governo, eu quero te parabenizar muito a vocês e a toda a sua diretoria pela credibilidade que você deu a essa empresa. A gente sabe, porque é uma dívida muito grande com a população. Aqui hoje, nós estamos pagando parte dela. E nós vamos pagar também na Baixada Feminista. 80 Dilma, vocês já fizeram o projeto, nós passamos pela análise de risco da Caixa, nós queremos, se Deus quiser, até a primeira quinzena de maio, um empréstimo para a CEDAI de 3 bilhões e 300 bilhões de reais, onde a gente vai fazer o produto hoje e levar, universalizar a água na Baixada Feminista. Colocar 100% de água que a gente tem de água. Vai ser a maior intervenção, vai ser a maior intervenção feita no sistema aqui, com a CEDAI na Baixada. Nós todos sonhamos juntos, corremos juntos, mas, se não faz o dever de casa, nós não poderíamos estar batendo na porta lá da Caixa Escológica, passar pela análise de risco da Caixa, passar pela análise do Ministério das Cidades, e a gente está aguardando agora a portaria final da ministra Miriam Belchior. Eu vou estar lá permanentemente, a gente deve ter notícias aí nos próximos dias, prepare os projetos, vamos à luta, essa dívida nós vamos quitar. Isso aí é cada vez mais, faça concurso, oxigene essa empresa, renova essa empresa, porque essa empresa nunca poderia ter passado o que ela passou. nunca mais a CEDAI vai voltar a ser o que foi, o que foi nesses 10, 15 anos para trás. Ela pegou um rumo, ela é uma empresa hoje qualificada, é uma empresa hoje analisada por todas as agências de risco, é uma empresa hoje, que é auditada pelas maiores empresas de auditoria desse país, e aprovado. Tem balanço, tem balanço, quando nós chegamos, essa empresa faz cinco anos sem balanço. Então, está aqui, no nosso último ano, eu, nos primeiros atos, fora, três dias depois de ter tomado posse, de abrir aqui uma feira de saneamento. E está podendo vivenciar, junto com os funcionários da CEDAI, junto com a sua diretoria, esse momento parece um sonho. Então, vamos fazer dessa realidade aqui, a solidificação, a fortaleza, e que a CEDAI volte a ser aquilo que era lá, há 30, 40 anos atrás, a melhor empresa de saneamento do país. Muito obrigado, viva CEDAI! Vamos agora, pedir a remolência...